Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos ou bem-vindas aqui no canal. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e essa leitura é uma leitura geral, uma leitura bônus, não é para um signo específico, obviamente que você pode estar assistindo aos seus signos fortes do seu mapa, o seu Sol, sua Lua, sua Vênus e caso você não saiba, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um calendário, tem outras informações e principalmente se você procurar bem, tem um link para você estar criando o seu mapa astral de forma gratuita, que aí você fica sabendo aí os signos fortes, né, que regem aí o seu mapa, certo? Então nessa leitura bônus, toda sexta-feira, agora toda sexta-feira teremos essa leitura, lembrando que a partir de semana que vem o canal Gypsy Oracle voltará com três vídeos por dia, consegui me organizar direitinho porque a demanda é muito alta, não só aqui no canal, mas para poder alimentar o outro também, né, mas Gypsy Oracle é o meu outro canal que eu vou estar deixando aqui em cima e é um canal exclusivo para a parte afetiva, certo? E lembrando também que o curso de volta para casa está disponível, é um curso perpétuo, né, ou seja, se você adquirir hoje, você estará podendo estar assistindo a aula quando você quiser. Lembrando que o primeiro módulo que foi ao vivo já aconteceu, mas as aulas de qualquer forma desse primeiro módulo ainda estão, estão na plataforma, nem ainda estão na plataforma e vão continuar, ok? Vamos lá? E se você tem mais dúvidas, aqui embaixo na descrição também tem um link que você será direcionado para o curso, certo? Que lá tem outras informações. Vamos lá, vou estar abrindo para essa leitura bônus, já tem um tempinho que eu não utilizo, o Desperte Sua Luz, né, vocês já devem conhecer o Desperte Sua Luz. Gente, eu estou de mudança. Ô, misericórdia, lá vem o bingo. Ô, bingo, deita ali, meu filho, deita lá, lá, não, deita ali, vai pra lá, vai, 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 lá, isso, isso, muito bem. Então, e fica no meu pé, não adianta. A gente vai derrubar o tripé todo aqui, não tem como mostrar o bingo, gente, mas se vocês não me seguem lá no Instagram, eu sempre posto alguma coisa dele. Meu Instagram é arrobaamandabelentaru, certo? Assim como está aqui no canal. Bom, voltando aqui, vou abrir a leitura de vocês. Nossa, leitura, vamos ver o que é espiritualidade. Ai, meu Deus, esse cachorro. Tem para nos dizer com o Desperte Sua Luz, o que é que a gente precisa ouvir neste momento? Vamos lá. Me inedite, por favor, Desperte Sua Luz. Aterre-se. Pessoas empatas, altamente sensíveis, conecte-se com a natureza. Muito bom. Mais uma. Manifeste sua voz, saia da caverna, repressão, expressão. Muito bom. Um. Mais uma. Tirar três. Eu faço as minhas caras. Muito bom. A sacerdotisa. Como você está sendo chamado para dar um passo à frente e liderar? Aqui a gente tem forte energia de câncer. E você já está fazendo isso. Parece que é a confirmação dessa terceira carta. Peraí, gente. Não pense demais. Siga em direção ao seu norte. O que que eu vejo aqui? Ó, e a gente tem semente estelar. O que acende a sua luz? Gente, claramente eu sinto que nesses dias, né, vocês podem estar sendo chamados, nós, né, vou falar assim, a realizar, a construir alguma coisa, a realizar um sonho, só que bate sempre aquela coisa assim, será que eu estou sonhando demais? Será que eu estou ouvindo a minha intuição? Será que eu estou sonhando demais? Será que esse propósito é para mim? Tem muito uma coisa realmente de propósito aqui, de você sendo que quase como se fosse uma energia de magnetismo, sabe? Quando a gente fala, quando a gente pensa assim, cara, aquele lugar está me chamando, aquela casa, aquela viagem, aquele trabalho, alguma coisa está me chamando aqui. Meu coração está me chamando para ir até uma situação, para desenvolver algum projeto, para sentir alguma coisa, né? E é como se a partir desse movimento que vocês fizessem aqui, não só de um movimento físico, mas um movimento interno de compreensão de que vocês merecem e de que vocês podem manifestar a realidade que vocês quiserem, tá? A partir desse movimento, as coisas começam a ficar muito mais possíveis, muito mais claras, né? É como se assim, ah, eu quero comprar tal coisa, aí o universo te dá a possibilidade de você ter um recurso para você comprar aquela coisa. Sabe? Começam a vir aí sincronicidade, situações, energias, para manifestar essa situação, né? E esse manifesta a sua voz, saia da caverna, repressão e expressão, é como se você quisesse a gente, né? quisesse realizar algo muito específico, né? Pode até ser uma viagem, a gente tem aqui a pirâmide, não sei, né? Porque ela tá aqui, ó, ela quer possivelmente ir pra lá, tá olhando, ah, meu sonho é ir pro Egito, meu sonho é ir pra não sei aonde, meu sonho é fazer tal coisa, mas ela, mas tem um monte de, ó, tem um mar aqui, e esse mar vem como se fosse assim, cara, né? Tô fazendo uma metáfora aqui, de um jeito diferente. como é que eu vou passar pra lá? Eu não sei nadar, sabe? Então, é como se fosse assim, um momento de muita estratégia pra alcançar um objetivo específico, mas ao mesmo tempo, é, criando consciência de que você pode realmente expressar aquilo que você quer. Porque se alguém disse, ah, mas, né, tem essa coisa também do aterrar-se aqui, né? Pessoas, empatas e tal. Muitos podem estar sendo ou racionais demais, eu não sinto que vocês estão viajando em alguma questão específica. Ah, tô sonhando demais. Não, eu não tô sentindo que tem um sonhar demais, vai depender de cada caso, porque é energia geral, é, mas tem uma coisa assim, eu quero aquilo. E aqui tá falando assim, é possível aquilo. Só que não racionaliza demais. É o momento de se arriscar aqui. Porque esse aterrar-se, pode ser que você esteja sendo chamado realmente pra uma situação, pra um lugar ou pra um projeto, não sei o que que é, pode ser até alguma coisa relacionada à espiritualidade. Ah, eu falei aqui, ó, não pense demais, siga em direção ao sonor, tá vendo? É isso. É, que vai te trazer muita instabilidade. Pode ser que no início te traga um pouco de assim, de conflito, de medo, será que é isso mesmo? Mas você vai ver que é muito mais do seu emocional do que da situação específica, porque você já está fazendo um movimento pra aquilo. Né? No meio do caminho surgem dificuldades e não tem como a gente negar isso, porque faz parte da nossa evolução. Mas, é o momento aqui de aproveitar o que está sendo enviado pelo plano espiritual pra você realizar esse sonho, seja ele financeiro, seja apenas estudar a espiritualidade, desenvolver a sua mediunidade, eu não sei o que que é, tá? E, engraçado, essa energia do manifeste sua voz com a sacerdotisa é como se você estivesse realmente guardando muita coisa aí, muitos sonhos e você acha que tô sonhando, realmente, tô sonhando demais, eu não posso fazer isso, eu não posso almejar tal coisa, ou minha família não vai aceitar isso. Mas, aqui já está dizendo com a sua sacerdotisa, como você está sendo chamado para dar um passo à sua frente e liderar a sua própria vida. Como que você está sendo chamado? Você está sendo chamado para ir para uma situação, para um retiro, para começar um projeto aí? Como que você está sendo chamado? Então, mão na massa, que o que está te, realmente, o que pode estar te impedindo, não um empecilho concreto, materializado, é interno, é o seu emocional, são as suas crenças, é, eu não posso, não pense demais. Onde acende a sua luz, semente estelar? Novamente, me falando dessa coisa, ó, olha aqui, eu não tinha visto, em grama, para onde é o chamado para você viajar? Viu? Falei alguma coisa de viagem? É isso, cara. Então, pode ser um chamado para uma viagem, tem alguma coisa de templos aqui, muito forte, ou, você criar o seu próprio templo. Eu quero me mudar, Amanda, eu quero transformar a minha casa em um negócio muito louco, eu estou sendo chamada, faça isso. Eu não sei qual é o seu chamado, aqui, mas é aquilo, o que acende a sua luz, né? Muitos aqui estão numa energia um pouco apática, esse saia da caverna pode ser que vocês estejam ou num trabalho, ou num relacionamento, ou num local, assim, que já deu, tinha que dar um ciclo que precisa ser encerrado, e não tem como segurar mais, entende? Uma situação que precisa de movimento. Só que, esse aterrar-se aqui, não é no sentido, tipo, vai com calma, vamos, não, eu estou sentindo vocês já fazendo esse processo de racionalizar, né? Sim, tem que fazer um planejamento e tal, mas agora sair dessa esfera e já partir pra ação. Tá? Vamos aqui com África, América, Antaro. Otinho, tá bem? Tá bem? Vamos aqui com África, América, Antaro. Então, tem um grande chamado, só que muitos estão ainda, não só, entendendo o que podem fazer, o que, algum, a grande parte aqui, que eu estou me conectando, já está a um passo de realizar alguma coisa, tá? Só que é muito mais de uma aceitação, aceitando o que é pra vocês, o que vocês merecem. E uma coisa que eles estão me falando aqui também, é que esse movimento vai curar o que vocês estão querendo desenvolver, fazer, não sei, vai curar algum tipo de conexão aí. Vai curar uma conexão com alguém. Não sei. Vai curar uma conexão com alguém. Com alguém. Fazer as pazes com alguém, necessariamente, não é nesse plano, às vezes é uma pessoa que desencarnou, mas assim, vou dar um exemplo. Sei lá. Eu tenho uma, eu tinha uma mãe, minha mãe desencarnou, aí minha mãe queria muito ter uma vida mais estável, feliz com os filhos, mas ela não pôde porque ela ficava a vida inteira trabalhando e ela não conseguia cuidar dos filhos como gostaria. Sabe esse tipo de coisa? Tem, né? Aí eu vejo vocês possibilitando viver essa realidade que alguém não conseguiu viver. E automaticamente, vocês curam algum tipo de relação. Entende? E necessariamente, não precisa ser assim, ah, porque minha mãe queria ter uma casa, então eu vou mudar pra uma casa. não é isso. Mas fazendo o que ama. Tendo a coragem que alguém não teve. Por algum motivo, por questões da época, seja lá o que for, mentalidade, espiritualidade, não sei, porque cada um vive, né? Não tem como a gente sair apontando dedo. Mas tem uma cura aqui, porque essa cura, realmente é uma cura entre você e alguém. seja desse, que está nesse plano ou que já desencarnou. Porque eu não sei se ficou uma relação mal resolvida, uma situação mal resolvida. Mas à medida que você faz um movimento por você, você cura. Não só, não sinto que é apenas uma relação, mas várias, mas tem uma específica aqui. vamos ver o que é mais. O que mais que nós precisamos saber? Fundo de deck, cavaleiro de paus, cinco de copas, nove de paus e a justiça, a energia de Oxóssi. Novamente, entra naquele ponto, eu não sei se eu mereço. Então, eu acabo impedindo que algo surpreendente na minha vida chegue por causa do medo. Mas entenda que esse medo aqui, que esse bloqueio, que essa sensação, ela não tem muito a ver com... ela tem a ver com vocês, claro, porque não dá pra gente dizer que, ah, minha mãe me trouxe algum mal, não, não é isso, sabe? Mas essa frustração acaba sendo em partes do que alguém, como eu falei, viveu. É uma frustração de alguém, é um medo de alguém, é um medo de repetir dos mesmos padrões que minha mãe repetiu, por exemplo. Mas é isso que precisa ser quebrado aqui. E o Cavaleiro de Paus é uma energia repentina. Então, pode ser que você seja pego, desprevenido, desprevenida, por uma situação nova, apesar de não ter saído a torre, mas eu sinto isso aqui, não saiu a torre. Um relacionamento, não sei o que que é, que vai te exigir sair da sua zona de conforto, do que você está acostumado. O que mais? Precisamos saber o mago. Olha que delícia, gente, eu estou gostando dessa leitura. Cinco de espadas, a roda da fortuna. Cinco de espadas com a roda da fortuna, exatamente. É o que eu estava falando. Saindo dessa energia de vou perder, não é para mim, não posso, vou entrar numa situação e vou perder de novo, seja um relacionamento. Seja lá o que for. E o mago é, eu sinto esse mago aqui, com esse aterre-se, como se fosse, como se eles estivessem se comunicando com você através da natureza. Então, não sei se tem alguém que trabalha com magia natural, ou precisa de mais contato com a natureza, ou se tem algum vínculo com realmente, com Oxóssi, porque Oxóssi é o rei da mata, né? É o pai da mata, não o rei. Enfim. Né? É fazer alguma, não sei, algum banho aí, alguma coisa. Medo de ficar numa situação financeira difícil. Mas eles estão te dando as ferramentas para você realmente realizar o que você quer. O que mais? Cavaleiro de copas. Para muitos, a gente está falando de uma questão de relacionamento amoroso, mas esse cavaleiro de copas com o mago, eu vejo como uma energia de presente. Toma, estou te dando isso aqui. E pode ser realmente o plano espiritual do nada te trazendo uma situação do nada, gente. É assim que o universo se comunica com a gente. É assim que eles surpreendem a gente. Ah, mas nada acontece na minha vida há 10 anos. Mas você saiu dessa caverna aqui? Manifesta a sua voz? Você tem se expressado de uma forma sincera com você mesma? Com você mesmo aqui? E não é sair ofendendo todo mundo, não, gente. É não aceitando o pouco para você. É não aceitando aquilo que não te faz bem. Não é sair querendo em loja cara comprar a bolsa da Louis Vuitton. Não é bem isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando, não. Vocês entenderam, né? É ser quem vocês precisam ser, né? Aquilo que mexe com vocês e fala, meu, isso aqui é para mim. Isso aqui é para mim. Eu vou correr atrás disso. E é aí que o universo vem trazendo manifestações. Se existe algo na sua energia que está te impossibilitando de pensar dessa forma, que você não está conseguindo manifestar o que você quer, não da forma que você quer. Aí é diferente. É um outro porém que não depende de você. mas você sentir que você está no caminho certo. Então, analisa porque tem alguma situação que está te limitando de alguma forma. Uma situação concreta. Dois de paus que é uma carta que fala de renascimento, planejamento. Oito de ouros. Rei de espadas. Seis de ouros. Então, é isso. É como se vocês achassem que não fosse dar conta de alguma situação nova que entra na vida de vocês. Então, pode ser um projeto. Pode ser uma ideia. Não sei o que. Ah, impossível. Eu consegui. Não, não tem nada de impossível aqui. Mais uma. Entendi. Aí. Oito de espadas. Que é uma carta que fala de aprisionamento mental, ansiedade. Cavaleiro de espadas. Rainha de copas. Mais uma. O que esse oito de espadas está aqui? A lua. Ih, gente. Nossa. Ainda bem que eu tirei. O diabo com dois de ouros. Alguns podem estar sofrendo ataques energéticos, demanda. Enfim. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o contato da Bianca. Eu sempre recomendo a Bianca porque a Bianca é a que faz as minhas limpezas. Ela sempre me orienta várias coisas, né? Ela fez uma limpeza recentemente que eu descobri 20 ataques de magia. Né, gente? É meio óbvio isso. Enfim. Ela faz uma limpeza profundíssima. Assim, vocês não precisam fazer nada. Ela só pede algumas informações. Depois ela passa o relatório pra vocês do que ela viu, do que ela sentiu, de acordos. Enfim. A Bianca tá até no meu curso. No segundo módulo. Ó. Ó. Barulho é esse? Ó. Que barulho é esse? Onde você tá? Onde você tá? Esse dois de ouros aqui eu vejo como essa energia pra alguns de uma demanda telepática, uma demanda espiritual, enfim. Que a gente tem esse diabo com a lua e oito de espadas. É... Mas é como se... É isso. Houvesse uma energia, uma demanda, alguma coisa e vocês não conseguissem fazer esse movimento. Em alguns casos é isso. Pra outros não é nada disso. Pra outros é apenas uma ansiedade, um medo. Né? Uma energia de não conseguir tudo aquilo que a gente já tava falando. E vocês ficam em cima do muro. Então precisa decidir, tomar uma decisão aqui. Em qual situação vocês investem. Né? Se vocês continuam onde vocês estão ou se vocês dão um passo diferente. Né? Eu sinto aqui que o passo diferente seria o ideal. Porque já... O novo já se apresentou ou já está se apresentando pra vocês. É como se fosse uma oportunidade que chegue, né? Passa rápido. Toma. Vou passar uma vez. Aqui. Essa é a oportunidade de você manifestar. Eu sei que vai bater um medo. Eu sei que vai bater uma insegurança. Eu sei que você vai ficar meio tipo, o que que tá acontecendo? Mas é isso. Saindo da caverna. Vai ter que sair da caverna aqui. Tá? Ah, mas é algo ruim? Não. Pelo contrário. É algo muito bom. Então tenha aqui realmente um presente. Seja uma pessoa que chega pra abalar suas estruturas a nível de romance e você pensa putz, mas essa pessoa ela tá agindo dessa forma comigo. Ai, mas eu não tô acostumado com isso. Exatamente. Esse é o ponto. Não é uma questão da gente se acostumar a viver uma vida ou estar numa relação e ficar anos assim. Não. O universo quer que você saia, que você conheça pessoas e você faça coisas que você nunca fez. Né? Ou que você tem medo de fazer. Porque a gente tem a repressão. Entende? Eu saio de paus no fundo do neve. Com uma energia de superação de um medo. De uma ansiedade. De um bloqueio. Então se vocês já estão num relacionamento ou estão desenvolvendo um relacionamento amoroso e tá batendo conflito aqui, mas muita coisa. Tem uma coisa assim Ai, mas essa pessoa me chamou pra ir não sei aonde não sei se eu vou. Essa é a oportunidade de vocês saírem um pouco do individualismo se permitir viver lógico ouça a intuição de vocês. A gente não tá falando de uma energia difícil aqui de uma energia Ah, a pessoa tá me enganando então eu vou continuar. Não, 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 não. Eu tô falando de um sentimento que você bota por isso tem um sacerdotismo você bota a mão no seu coração você fala Putz, essa pessoa bacana essa pessoa legal vale a pena esse projeto mas eu estou com medo porque eu tô com medo da pessoa me sacanear desse trabalho no fluido eu perdi mais dinheiro. esse sentimento precisa ser avaliado não a situação específica porque aqui eu vejo que nesse caso com esse diabo aqui é algo de vocês é algo muito de vocês aqui eu não sei se alguns viveram um relacionamento abusivo aí chega uma pessoa um contexto que vocês ficam hum, será mas tem uma superação aí, falei de casamento relacionamento o hierofante cavaleiro de ouro seis de paus quatro de espadas rei de ouro sete de ouro sete de espadas pode ser que tenha uma ou um retorno de alguém aqui em que vocês estão com receio dessa situação se repetir dessa pessoa te enganar de novo quer dizer não de novo mas alguém foi imaturo não fez uma sacanagem daquelas pesadas te traiu não é isso não mas alguém pode ter sido muito imaturo aqui vocês estão com medo porque essa situação ela se manifesta agora de uma forma um pouco mais firme tá ou se não é passado pra vocês volta a dizer uma nova situação se apresenta e vocês com o mesmo sentimento das coisas se repetirem mas aqui tá falando o seguinte analisa a nova situação porque eu tenho certeza que essa nova situação ela não vai ser como foi essa do passado só que vocês precisam sair de cima do muro o que mais as de espadas que é uma embaixo da sacerdotisa tem uma proteção muito forte aqui pra muitos pode ser de uma mãe tá ou de uma avó não sei ou pode ser enfim uma mentora de qualquer forma que tá te guiando aí a ver com clareza essa situação de que essa situação não é uma situação negativa pra vocês de que vocês só precisam continuar a estimular a intuição de vocês tá a intuição de vocês aqui aí nove de espadas quatro de paus oito de copas nove de copas três de espadas o julgamento pois é é entra no mesmo ponto será que eu vou passar pelas mesmas coisas que eu passei nessa nova situação porque no passado eu vivenciei uma relação que foi horrível que foi isso que foi aquilo mas é aquilo se você mudar a sua mentalidade e se permitir realmente ó manifestar a sua voz aqui e falar não eu não quero dizer um não porque possivelmente essa situação aqui ela foi difícil pra você no seu passado né porque você não manifestou realmente quem você é você não botou pra fora a sua voz você não disse um não você ficou na sua você aceitou só que agora chega uma nova situação que fala não você não precisa aceitar nem def você só tem que ser você que fala olha eu não quero isso e é justamente isso que a espiritualidade tá te mostrando de que é possível ser você de que é possível ser gentil de que é possível ser amável tudo tudo o que você quiser ser né você sente que é da sua personalidade mas jamais tentar se limitar se encaixar em algo que não tem a ver com você e se não se essa situação nova que se apresenta também não tem a ver com você o importante é você que fazia as pazes com você mesmo porque essa carta do valeu de copas também é uma carta de perdão e necessariamente não é pra uma pessoa pra você mesmo então você falando não pra uma situação você vai se perdoar você vai se curar é aquilo que eu falei no início uma situação que te traz cura independente se ela fica ou não mas você entendeu que o universo te trouxe algo você olhou de uma forma diferente você você expressou aquilo que você sente pra situação de alguma forma se for um sim se for um não mas você expressou aqui e ponto que vem a outra situação na minha vida que vem uma outra oportunidade mas eu fui sincera com ela eu fui sincera comigo e eu não vou ter mais essa preocupação mais uma 10 de paus caraca que leitura acabou esse peso quando você entende que a verdade que a sua verdade não a verdade absoluta do tudo não é isso não mas que a sua verdade para uma situação para você é o que mais importa nada mais vai te atingir nada mais vai é posicionamento se não tiver posicionamento nada se manifesta né vou dar um exemplo eu sou uma pessoa meio doida assim no sentido no sentido de estilo eu tenho meu estilo mas eu tenho a cabeça muito eu sou uma pessoa muito séria gente quem me vê na rua fala nossa mano você não tem nada a ver eu sou boba tal mas eu sou uma pessoa séria sou uma pessoa comprometida até porque eu crio essa criança sozinha eu tenho várias responsabilidades que eu não sei se todo mundo conseguiria ter do jeito que eu tenho né porque é muito muito perrengue que eu passo sozinha né mas o dia inteiro não o dia inteiro não em alguns momentos eu ouço algumas piadinhas ouço algumas coisas mas eu vou me importar com isso não vou eu me importo com a injustiça você tem alguém tentando me passar a perna me sacanear eu tiro eu boto aqui ó eu manifesto a minha voz e eu vou correr certo pelo certo tá me sacaneando tá tentando prejudicar meu filho a minha casa a minha energia no meu terreno não faz bagunça não vai fazer em outro lugar sacou na minha vida não faz então justamente por esse meu posicionamento que a gente tá falando aqui tá não tô falando que eu sou melhor que ninguém gente tô falando que eu aprendi tudo isso né eu venho aprendendo a me posicionar porque quando a gente não se posiciona a gente perde oportunidades e é justamente por causa do meu posicionamento que muitas coisas boas vem entrando e eu também fico nesse nesse fuzoe aqui nessa dúvida nesse medo ah meu Deus é coisa muito boa mas será que pra mim oh meu Deus aí fico nisso entende mas aí eu aceito não eu aceito mas eu vou colocar minha verdade nisso se não tiver verdade nesse meu posicionamento eu tô me enganando aqui então a resposta a verdade a clareza o peso tá muito tá muito dentro de vocês aqui do movimento sincero que vocês precisam fazer na vida de vocês independente pra onde seja ai falei movimento seis de espadas dez de copas a morte dez de ouros a estrela ai que louro gente o que que acontece tem uma finalização aqui dez de ouros pra alguns pode ser uma finalização que envolve relacionamentos amorosos pode trabalho pode mas tem uma transição saindo de uma de uma energia de um pensamento de escassez muitos podem até se mudar de casa que tá falando isso aqui dez de copas a morte dez de ouros a estrela e a temperance lembra que eu falei que essa transição essa nova oportunidade traz cura e traz estabilidade é isso que eu sento aqui é como se ó o que eles estão falando é que é pra você confiar nesse seu novo início porque você vai surpreender você vai surpreender é aquela coisa ai eu quero me mudar mas eu tô com medo de não dar conta de pagar a casa não eles estão te dando aqui eles estão pedindo pra você confiar nessa transição mas você precisa sair dessa energia vamos ver aqui com o movie tarot pra finalizar adorei confiar confiar se tem amor tem sinceridade se você não tá aí a roda da fortuna de volta para o futuro pulou aqui outra carta que fala de viagens de mudanças de encerramento de ciclos se você tá fazendo tudo de uma forma honesta sincera sem prejudicar ninguém mesmo por quê? por que que vai dar errado? entende? mas se você tá nisso tudo e tá se prejudicando com esses pensamentos que não são legais então para senão você não vai conseguir se abrir pra oportunidade nenhuma independente do que seja entendeu? eita, ó bebe água, ó vamos ver aqui com o movie tarot então pra gente poder encerrar as de copas a morte o diabo dez espadas e cavaleiro de copas e um págino de copas eu estou sentindo que é uma nova relação amorosa ou um novo começo emocional que tem um plus sabe quando você faz uma transição de carreira por exemplo aí, né você fez uma transição aí de repente surge uma outra coisa alguém te traz uma oferta ou você tem uma nova ideia que dá muito certo algo à parte é isso aqui ah, me mudei de casa quero morar sozinho sozinho quero fazer tal coisa sair da casa dos meus pais aí quando você faz isso surge uma nova pessoa surge tem um negócio aqui mas você pra que chegue pra que as coisas não é que pra que chegue pra que se manifeste da forma que você quer muito você precisa dar esse primeiro passo independente é um romance mas aqui a gente tá falando principalmente de uma questão emocional e não vou falar só um novo amor não, emocional de vocês pra vocês ó aqui a gente tem energia de câncer peixes e escorpião de novo a sinceridade é isso a sinceridade emocional que vocês tem por vocês primeiro o que mais? aterra-se por favor sete de copas ô mago faz sentido então cuidado com por isso que tá pedindo essa terra isso aqui cuidado com a confusão emocional nisso tudo o emocional bagunçado aqui dois de espadas aí falei rei de ouros sete de espadas três de espadas sete de paus cavaleiro de ouro vou até tirar mais um mas eu vi essa situação aqui como alguma questão financeira ou alguém que como a gente tem um rei de ouros podem ser vocês também porque não é pra signo nenhum né enfim de perder algo que você já tem é aquilo uma energia de acomodação ah chegou uma pessoa nova mas eu não quero tá bom assim eu não tô bem surge uma oportunidade de casa mas aqui tá legal é perto da minha mãe do meu pai e eles fazem a marmita pra mim e tá tudo bem mas se apresenta uma nova situação aqui sete de copas tá aqui por favor junto com a terra então tá pedindo aí meu deus do céu três de paus e aerofante dez de ouros seis de copas três de copas quatro de copas eu tô sentindo vocês pensando muito sobre essa situação até um pouco ansiosos porque é algo que vocês queriam muito 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 tá pode ser uma relação mesmo pode mas pode ser algo que vai mexer demais com as suas emoções uma realização emocional absurda que traz muito futuro e pode ser algum contrato seja de casamento ou trabalho mas é algo que vocês quiseram muito aqui manifeste sua voz porque que ela tá aqui olha nove de copas invertido eu vou aceitar porque vai fazer sentido mas eu vou falar as duas energias quatro de paus quatro de copas a estrela oito de copas o mago o louco o nove de copas invertido como manifesta sua voz é como se fosse assim é exatamente é como se vocês achassem que vocês estivessem sendo egoístas ou estivessem desejando algo é muito surreal ai meu Deus mas eu quero aquela pessoa eu quero ai mas será que eu estou viajando mas aqui o nove de copas já na posição normal já tá falando o seguinte é pra você isso aqui é a sua realização manifesta saia da caverna vai correr atrás dos seus desejos aqui se você quer essa situação calma também eu não estou falando de vocês ficarem fissurados numa pessoa ai eu quero a pessoa meu irmão isso tá errado tá errado isso se a pessoa não quer se a pessoa falou não não insiste se a pessoa demonstra que não quer não aperta e o sabe não força deixa aqui a gente tá falando de algo muito pessoal de algo muito algo que você desejou demais a gente tem olha só a gente tem um sete a gente tem um dez a gente tem um nove a gente tem muita água aqui muita água quatro de paus quatro de copas é estrela só que pra que isso novamente se manifeste algumas coisas negativas vão surgir que é o que muita gente falando ah mas você tá viajando você quer essa casa você é que pô mas ela é cara demais você tá ó essa pessoa aí eu não sei não mas é cara é tua estabilidade você que decide no ano não são as pessoas aqui mais uma seis de paus superação desejo atendido quando você dá um passo a frente você sai não só da caverna pode ser que alguns aqui estejam realmente passando por um em alguns casos processo de depressão melancolia muita tristeza uma coisa baixa autoestima mas tem uma superação disso preciso falar não tem como negar isso não dá a torre o sol dois de copas nove de ouros oito de paus quatro de copas tem uma situação volta a dizer ou é um relacionamento ou é um projeto um trabalho que vai te trazer muito reconhecimento muita estabilidade e que você não espera talvez essa situação ainda não chegou não chegou ainda pra você né essa pessoa não chegou mas vai chegar mas a partir do momento que você fala eu vou me permitir ver eu vou aqui sabe eu vou meio que isso vocês superam uma nenhuma superação é aquilo que eu falei tem uma crença aqui de que alguém colocou na cabeça de vocês vocês não podem ter um relacionamento legal um trabalho não tem isso vocês vão conseguir ter o que vocês quiserem não sei quem foi essa pessoa ou essa enfim essa situação a sacerdotisa duas energias por favor já pulou a sacerdotisa cavaleiro de paus aquela esqueci charlice teron agora falei certo charlice teron do mad max eu acho que é charlice teron se não for por favor me corrijam mas eu acho que é eu adoro essa atriz e é esse papel que ela faz no matriarcado matriarcado nesse filme e eu falei que pode ter uma relação com uma mãe aqui tá eu falei vocês quebrando uma crença de mãe às vezes a mãe tá aqui ainda nesse plano e ela tá estimulando vocês a não vai minha filha faz isso ou se ela não tiver faça isso por ela faça realize os seus sonhos por ela aqui tá e cinco de copas por que que cinco de copas isso aqui rainha de paus nossa três de ouros meremita por que que esse cinco de copas está aqui mas acho que eu já entendi a lua David Bowen rainha de espadas Sharon Stone o carro o julgamento oito de ouros dois de ouros pois é eu tô sentindo aqui vocês indo sem olhar pra trás vai chegar uma hora que a ficha vai cair e vocês vão falar realmente eu preciso viver esse sonho aqui e vocês vão sem olhar pra trás cavaleiro de espadas meu Deus esse cavaleiro de espadas cinco de copas e a lua pode ser esse cavaleiro de paus pode ser uma situação que retorna ou realmente entra na energia de vocês eu sinto que o pendurado um mundo rei de espadas rainha de espadas a gente tem um casal então a gente pode estar falando de uma possibilidade não é pra todo mundo volto a dizer de uma reconciliação ou de uma entrada de uma pessoa que você nem lembrava mais da sua vida você nem lembrava mais nessa energia e ela retorna aqui tá pra de fato mostrar que é possível realizar algo que alguém duvidou e não é sair esfregando a cara de alguém não é falar meu consegui realizar esse sonho né por quê? porque as vezes era uma situação que tava parada principalmente se for uma energia de reconciliação mas tem uma finalização aqui tem uma finalização pra que retorne ou esse sentimento ou essa pessoa ou esse projeto tá vem mais uma a gente tem a Lisbeth Salander né aí as de ouros cinco de espadas seis de espadas cinco de ouros rainha de copas é eu sinto que essa energia da transição as de ouros essa energia da transição do eu não vou perder e se eu perder alguma coisa eu sei me virar aqui eu sei me recuperar eu aprendi a recuperar que não é uma questão de perder ou ganhar é uma questão de viver os seus sonhos e aproveitar o que tem que aproveitar certo pessoal eu adorei essa leitura espero que vocês tenham gostado sexta-feira que vem temos mais e acompanha as leituras aqui no canal beijo pra vocês e aí e aí e aí Obrigado.